Fala vagabos aqui, quem fala galera banos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, é claro né, vou falar muitas novidades, notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar de Torres Neo No vídeo de ontem eu comentei que foi colocado no centro da cidade, um chamado Rift Beacon Que traduzindo em português significa mais ou menos gerador de portal ou alguma coisa assim, gerador de fenda melhor dizendo Pois bem, hoje essa construção já está ativada no centro da cidade, isso mesmo, olhem só esse vídeo aí Como deu pra perceber agora lá em cima no centro de Torres Neo tem uma fenda E com certeza ela tem a ver com a transformação da cidade num tema de Velho Oeste Que claro, eu já falei muitas vezes aqui nos últimos dias, mano E é muito possível que vai acontecer já nessa semana Porque como eu já falei aqui no canal também, já foi encontrado dentro dos arquivos os desafios da semana 2 Que serão lançados nessa quinta-feira E claro, a tela de carregamento da semana 2 também foi vazada, que é essa tela de carregamento aí E como dá pra ver, os personagens estão já nessa cidade do Velho Oeste Então é muito possível que ela vai ser adicionada no mapa já na atualização dessa semana Que provavelmente vai acontecer na terça, amanhã ou na quarta-feira, ok? E bom, mano, outro assunto bem importante em relação a isso é a questão do visitante Muita gente comentou que no lançamento dessa temporada, o meteoro, né? Todo mundo sabe que é um ponto de interesse no mapa E quando você entra meio que no meio do meteoro, dá pra ver a cápsula do visitante E o visitante não está na cápsula, porque ela já está aberta Então muita gente comentou já no início da temporada, teorizando várias coisas a respeito do visitante E a história dessa temporada 10 aí do Fortnite E, mano, olhem só que detalhe importantíssimo Esse Rift Beacon que se encontra em Torres Neu, né? Que gerou essa fenda agora no mapa Ele recebe energia de um painel que também fica em Torres Neu E esse painel pega energia da esfera lá do cofre Ou seja, ele pega energia da esfera e transfere pro Rift Beacon Que, claro, gerou a fenda em cima da cidade Só que, mano, presta atenção nesse painel Ele lembra bastante até, né? Tem um detalhe bem parecido com o capacete do visitante, mano Tipo assim, pode ser que isso não signifique nada Não tem nenhuma ligação Mesmo assim, eu achei uma parada bem interessante Pra falar aqui nesse vídeo também pra vocês Quem sabe, de fato, o visitante tem tudo a ver com a história Aqui dessa temporada, né? Viagem no tempo, vou dizer assim E o que muita gente comentou a respeito dessa temporada São mudanças no mapa Eu já comentei também que muita gente se decepcionou Com a temporada 10 em relação a mudanças no mapa Já que não tiveram tantas mudanças Mas, pelo visto, ao longo dessa temporada Terão muitas mudanças importantes no mapa E a primeira, de fato, será aqui em Torres Neon Se transformando numa cidade com o tema de Velho Oeste Mas fique ligado, porque com certeza o mapa Reserva muitas novidades ainda ao longo dessa temporada X E só pra finalizar esse assunto aqui de mudanças no mapa É muito possível que na segunda semana O local que vai mudar bastante no mapa Vai ser Paraíso das Palmeiras Ou, claro, o bioma de deserto no geral Porque já foi encontrado nos arquivos Um local do mapa chamado Moist Palms E atualmente não existe esse local no mapa do jogo, tá ligado? E pra quem não sabe Lamassau Nebuloso era chamado de Moist Mair E no caso é em inglês E Paraíso das Palmeiras é chamado Paradise Palms Ou seja, vai ter um local no futuro Com a mistura desses dois locais aí Chamado Moist Palms Que traduzindo significa mais ou menos Palmeiras Nebulosas, né? Claro que nada confirmado Foi apenas encontrado nos arquivos Mas fique ligado, porque a próxima semana Também promete bastante mudanças no mapa aí do jogo E, bom, manos Agora, trocando um pouco de assunto Eu quero falar de uma arma encontrada dentro dos arquivos do jogo Ela já foi vazada ainda na atualização dessa temporada Mas eu quis falar dela somente hoje Por conta da atualização dessa semana Até o momento que eu tô gravando esse vídeo A arma ainda não foi anunciada Mas é muito possível que ela seja lançada já no update dessa semana No caso, é uma Sniper automática Isso mesmo E ela foi vazada de quatro raridades Das raridades em comum Rara, épica e lendária Ou seja, das cores verde, azul, roxa e dourada E olhem só Da raridade em comum Ela vai causar 30 de dano E o tempo de recarga de 3.99 segundos Da raridade rara 31 de dano E o tempo de recarga 3.8 segundos Da raridade épica 33 de dano Tempo de recarga 3.61 segundos E da raridade lendária Que é a melhor de todas O dano é de 35 E o tempo de recarga De 3.42 segundos E claro O Fire Rate O tamanho do Paint É o mesmo em todas As raridades Dessa futura Sniper automática Então se você gosta De uma Sniperzinha Fique ligado Porque provavelmente Essa Sniper Será lançada E já nos próximos dias No jogo Se tiver outra novidade Sobre isso É claro Eu vou trazer aqui No canal Para vocês E já que eu toquei No assunto de itens E vazamentos Olhem só Que parada interessante Também No lançamento Dessa temporada Parece que uma picareta Foi removida Dentro dos arquivos No caso A picareta rara Chamada Longhorn Essa picareta Já falei muitas vezes Sobre ela Aqui no canal Porque manos Ela foi vazada Ainda na temporada 6 Quase um ano Que ela já foi encontrada Nos arquivos E até hoje Ela não foi lançada No Fortnite E agora Na temporada 10 Ela foi removida Dentro dos arquivos Do jogo Então quem sabe Ela nunca mais Será lançada Aí no jogo Mas é claro Sempre temos que ficar de olho Nos itens removidos Afinal muitos deles São removidos Dos arquivos E depois Voltam com um design Diferente E de fato São lançados aí No futuro Do Fortnite Battle Royale Então não descarta A hipótese De que essa picareta Ainda sim Pode ser lançada No futuro do jogo Mesmo assim Eu achei uma parada Bem interessante Para falar que Para vocês Porque no caso É uma picareta Muito esquecida Pela Epic Tá ligado Ela foi encontrada Nos arquivos Há muito tempo Quase um ano Atrás E não foi lançada Agora Ela foi removida Dentro dos arquivos Coitada Dessa picareta aí E agora Trocando de situação Falando de uma notícia Boa De um item Que de fato Pode ser lançado No jogo em breve Olhem só Hoje No Twitter oficial Da Samsung Mobile US Eles colocaram O seguinte post Hora de subir de nível Vai ter um anúncio Feito no evento Da Samsung No dia 7 de agosto Ou seja Super em breve Todo mundo sabe Que já tiveram Muitas parceiras Da Samsung Com o Fortnite Colocando skins Exclusivas Aí no Battle Royale Pois bem Nesse post Um usuário comentou O seguinte Que a skin Do Iconic Na versão Galaxy É confirmada No Fortnite Eu acho que ele comentou Isso meio que zoando Só Mas olhem só O perfil oficial Que publicou o post Respondeu Com os emojis Do rostinho Pensando Então manos Muita gente Já está imaginando Que uma skin Do Iconic Na versão Galaxy Pode ser lançada Em breve No Fortnite Battle Royale Claro Numa versão exclusiva Para quem comprar Um certo aparelho Da Samsung Assim como as outras Parceiras que teve Aí anteriormente E manos É um negócio Muito interessante Mesmo Imaginem só A skin do Iconic Já é super rara Pouca gente tem A skin do Galaxy Também é rara Imaginem só Se tinha a skin do Iconic Na versão Galaxy A mistura dos dois skins Ia ser muito animal Imaginem só Uma skin Dessa aparência Com certeza Ia ser muito bonita Então deixe nos comentários Se você acha Que ia ser bacana Ter uma skin do Iconic Na versão Galaxy Pelo que parece Nada confirmado Foi apenas Uma resposta Com emojis Pensativos Pode ser que isso Não indique nada Mesmo de fato Foi só uma coisa Que eles colocaram Para a galera Ficar teorizando Que pode ser lançada Mesmo assim Achei uma parada Bem interessante Para falar aqui Nesse vídeo Caso alguma skin Seja lançada Super em breve Eu acabei de falar Nesse vídeo E outro assunto Interessante É sobre o ping E servidores Todo mundo sabe Que dependendo Da região Que você joga Você fica com o ping Muito alto Isso por conta Da falta de servidores Perto do seu local Por exemplo Quem joga na Argentina Só fica um ping alto Porque o servidor Da América do Sul Fica no Brasil Tá ligado Mas olhem só Mas recentemente A Amazon Anunciou a criação De mais de 10 servidores Para os jogos do Fortnite E eles serão localizados Em Siou Acho que é assim que se fala Na Singapura Em Ohio Em Londres Em Paris Em Dublin Em Taiwan Em Mumbai Na Bélgica Na Holanda Em Montreal Em Loa E na Carolina do Sul E infelizmente Eu acho né Que nenhum dos servidores Fica aqui na América do Sul Ou seja Quem joga na Argentina Quem joga no Chile Ainda sofre com um ping alto Mesmo assim Se você joga na Europa Em uma dessas regiões Fique feliz Porque com certeza Seu ping vai ficar bem baixo Por conta Da criação desses novos servidores Então é uma parada bem boa né No geral Para os jogadores Da comunidade do Fortnite E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei no vídeo de hoje É uma notícia Uma curiosidade na verdade Em relação a temporada 9 Do jogo No caso Com a audiência dos streamers Olhem só que interessante Essa matéria Falou dos 6 streamers Que mais tiveram audiência Durante a temporada 9 Aí do Fortnite Na sexta colocação O streamer Tim The Tatman Acho que é assim que se fala Ele conseguiu chegar Numa marca impressionante De 6 milhões de horas Assistidas Durante a temporada passada Na quinta colocação O streamer Pro Player Symphony Ele conseguiu a marca De 7.1 milhões de horas Assistidas Na quarta colocação O streamer Dakotas 8.3 milhões de horas Assistidas Uma marca Impressionante Também Na terceira colocação Representando a galera Do controle O streamer Nick Merckx Com 9.8 milhões De horas Assistidas Impressionante mesmo E na segunda colocação Na primeira Todo mundo sabe Quem são Na segunda colocação O Ninja Com 18.2 milhões De horas Assistidas Uma marca Muito impressionante Também Todo mundo comenta Que o Ninja Perdeu muita audiência De fato A audiência dele Caiu em relação Aos meses anteriores Mesmo assim Continua no hype Gigantesco Aí com o Fortnite E na primeira colocação O streamer Pro Player Tfoo Com 26.3 milhões De horas Assistidas Na temporada passada Uma marca realmente Muito impressionante Parabéns pra todo mundo Que conseguiu Uma audiência incrível Aí na temporada passada Do Fortnite Battle Royale Enfim É só uma curiosidade Que eu queria compartilhar Aqui pra vocês Nesse vídeo também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da ligação do visitante Com as mudanças no mapa Em relação a viagem no tempo Se você acha Que ele tem a ver Assim com a história do jogo Eu quero saber aí As teorias de vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E caso você queira Me seguir no Twitter E no Instagram Nunca peço isso Enfim Tá aqui na descrição Vou ficar muito feliz Caso você queira me seguir Fique super à vontade E claro Mande esse vídeo Para os seus amigos Para os que querem Sabendo dessas novidades E também para o amigo seu Que adora a skin Do Iconic do Galaxy Para ele ficar sabendo Que tem uma possibilidade De que em breve Vai ser lançada uma skin Na mistura das duas delas Com certeza Vai ser muito, muito linda Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui